Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu tô nessa série aí, Pergunte ao Professor. Fica até o final, talvez isso lhe interesse. São vídeos sem muita pretensão, sem edição nenhuma, então são vídeos bastante despojados. Bom, eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois utilizarem esse conhecimento na UAB e no Enem, nas mais diversas possibilidades. Dê uma olhadinha aqui, vê como é que me encontra, deve ter o meu WhatsApp aqui. Eu faço mentorias online, isto é, acompanho os estudos de alunos pelo Brasil todo e tem sido um trabalho bem bacana também. Dê um like no vídeo, vou ficar imensamente agradecido e me propague nas suas redes sociais também. Aqui embaixo tem um botãozinho para você me adicionar. Tá legal? Muito bem, hoje aqui uma pergunta muito interessante. Eu estou nesse momento gravando sobre o Banco do Brasil porque tem vindo muitas questões sobre o Banco do Brasil. Então é uma série de perguntas ao professor. A aluna aqui, a pessoa, é de... deixa eu ver que lugar aqui que ela falou... Recife, se eu não me engano é Recife. A Marisa diz o seguinte, professor, eu estou interessado em fazer o concurso do Banco do Brasil, que talvez saia esse ano, o que o senhor me recomendaria? Como é que eu estudo? Por videoaula? Por material escrito? Por apostila? Enfim, qual é a sua orientação? Desde já, muito obrigado. Acompanhe o seu canal. Muito bem, legal, legal, bacana. Muito bem, para você Marisa e para as outras pessoas que têm interesse, olha só. O que eu recomendo? Depende muito do material que você tem. Porque às vezes eu tenho um material que está muito antigo e ele está defasado. Primeira grande coisa é, fique de olho no material. O material tem que ser atualizado, né? Segunda grande coisa, tá, eu tenho um material, professor, mas eu uso videoaula, eu uso apostila, uso o que que eu uso, livro, o que que acontece? Olha, para o Banco do Brasil, as matérias que tem ali, muito provavelmente você vai ter muito pouco livro, mas muito mais apostila, material escrito, PDF ou videoaulas. Tem gente, talvez seja o teu caso, que é muito mais de observação, que é muito mais do olhar, grava muito mais e ouvir um professor explicar. Daí, talvez, seja interessante ter aulas de vídeo gravado. E outras pessoas, então isso depende muito. Outras pessoas dependem muito da escrita, de leitura. Aí, para essas pessoas é muito mais interessante ter o material, um material que seja escrito. Bom, o que que é legal fazer para você fazer o teste? Se você tem condições de fazer isso, e dá para fazer esse teste com aulas do YouTube, que tem gratuitamente. É tentar assistir uma aula pelo YouTube para ver se você vai bem. E depois, ver se você vai melhor com uma aula só escrita, com material que só é escrito. Nós temos as duas coisas por aí, é bem fácil de você testar. No YouTube você acha material ao mais diverso. Veja, o que eu estou propondo para você é que você faça um teste. Então, pode ser um material que esteja ali, que você tenha ali guardado, não tem problema nenhum. É só para você fazer um teste, para ver como é que você funciona melhor, é quando você vai estudar. Se por vídeo aula ou se material escrito. Se você chegar à consideração que é por vídeo aula, então afunde-se nisso. Comece a fazer um material de apoio seu, material só seu, para que você consiga estudar com mais qualidade. Se você acha, e depois dessa experiência perceber que você vai muito mais com o material que já está escrito, que você vai na leitura, não deixe também de fazer o seu próprio material. Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. Não dependa do material alheio, pronto, uma coisa mastigadinha. Não, produza você também o seu conteúdo, seja ele de onde você tirar. Tá legal? Marisa, espero ter respondido essa tua questão. Basicamente, faça os testes para você ver como é que você se comporta frente a esses materiais. Beleza? Olha só, de novo, siga-me, tem aqui em algum lugar. Por favor, me ajude a propagar essa mensagem. Me coloque nas suas redes sociais, eu vou ficar imensamente agradecido. Também destrava o sininho e me siga aí. E também mande mensagens que eu vou ficar por aqui e eu respondo sem problema nenhum. Tá bom? É isso, sem corte nenhum, sem edição nenhuma. Era isso para hoje. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.